Rodrigo, sou teu amigo e tenho que te alertar, cara Meu, alertar o que, velho? O que você vai falar de novo? Falei mil vezes, eu não vou te falar de novo Você tá de sacanagem, cara, sai daí Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Negrão, inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca você não vai ter paz Negrão, mas eu já tô envolvido Tenho até apelido, tô curtindo demais Tá curtindo o que? Todo mundo falando da sua vida Isso é feita Dá-me ser você Me respeite ou a gente Partir pra brigar São só palavras de amigo Não quero contigo me aborrecer Não Tá com orgulho ferido Pois aquele dia ela não fez você Não tá Queria, mas vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você quis amar Com aquela que você quis amar Então tá Vai ser triste, mas eu vou te entender Eu nunca duvidei de você Deixa quieto dela, eu vou esquecer Então tá Não queria, mas vou ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você quis amar Essa peça grande Então tá Vai ser triste, mas eu vou te entender Eu nunca duvidei de você Deixa quieto dela, eu vou esquecer Deixa quieto dela, eu vou me esquecer E não tá Vai ser triste, mas eu vou te entender Porque eu nunca duvidei de você Deixa quieto dela, eu vou esquecer Deixa quieto dela, eu vou te entender 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 É que demorou, mano. Peraí, negão, Jorge. Peraí, eu vou dar o que eu vi. Concentra aí. Peraí, eu vou dar o que eu vi. Peraí, eu vou dar o que eu vi. Peraí, eu vou dar o que eu vi.